A força-tarefa envolveu 15 agentes de combate à dengue, além de técnicos da vigilância sanitária. O acesso ao imóvel era livre quando a equipe do SBTMS esteve no local há cerca de duas semanas. Agora os funcionários da prefeitura têm dificuldade para entrar. Depois que a reportagem foi ao ar, uma pessoa interessada em comprar o imóvel colocou este portão. E é com grande expectativa que os moradores do entorno aguardam que ele traga as chaves para abrir os cadeados. Com a chegada do secretário municipal de saúde, familiares da pessoa que mandou colocar o portão e que são vizinhos ao imóvel, resolveram arrebentar os cadeados. Não foi preciso muito esforço para encontrar focos do mosquito da dengue. Vários recipientes com água continham larvas em diferentes fases de desenvolvimento. Aqui nós não encontramos os ovos porque tem muito, mas nós temos que ter, no caso, uma lupa microscópica. Mas a fase de larva, de pulpa e o mosquito, com certeza, nós temos com abundância aqui nessa região. A filha da dona Sirene está com suspeita de dengue. A casa delas faz divisa com o terreno. Porque ela está desde antes de ontem com febre, dor de cabeça, dor no olho. Então já é suspeita da dengue. Então isso para nós é uma negrisa, isso daqui tudo bem. Olha só a quantidade de lixo que já saiu deste imóvel. Serão necessárias algumas viagens para deixar tudo limpo. O proprietário será notificado e pode até perder o imóvel. Nós vamos solicitar para que este terreno, este imóvel, seja desapropriado e para que seja transferido para o município. Os agentes de combate à dengue ainda terão muito trabalho pela frente. Mas o cenário já é diferente. Um alívio para a vizinhança. O sentimento de ver isso aqui limpo, gente, é muito bom. Um alívio para a vizinhança.